Acho que ele procurou orientar a equipe da forma que ele pensa que a gente entra na partida diante do Cabo Pariano, pedindo uma postura que a gente tenha a mesma que nós entramos diante da Ferroviária em Araraquara e passando confiança, passando tranquilidade para nós para que a gente possa poder render o melhor possível. Mirita, em função até mesmo da volta do Caio Juan e a ausência do Tizen, vocês talvez terão ali uma formação diferente na frente da zaga, com você, o Caio e o próprio César. Você talvez em determinados momentos, até no início da partida, pode voltar a exercer a função que você iniciou a carreira ali na frente da zaga como volante. O que significa isso para você em termos de rendimento? Olha, Marco, eu acho que ele treinou algumas situações diante da partida que nós vamos ter contra o Cabo Pariano domingo e, dentre elas, ele optou por algumas mudanças táticas com algumas peças que ele iniciou. Acho que em algum determinado momento eu passei à frente dos dois, mas isso não quer dizer que eu vou ser um volante ou que eu vou ser um terceiro zagueiro. Ele procurou passar o que a gente deve fazer, né? E eu acho que eu vim para o Botafogo para tentar ajudar, para tentar somar, seja zagueiro, volante, ou fora de campo, ou no banco, não sei. Eu quero poder ajudar. Nesse momento eu esqueço o eu, procuro na equipe. Eu acho que isso só tende a somar. Mirita, você jogou praticamente todas as partidas do Botafogo como titular e, pela primeira vez, você jogando não terá o Rodrigo Tizem ao seu lado. O que significará essa ausência para o Botafogo? É um jogador que jogou todos os jogos, jogou 14 jogos nesse campeonato. Um excelente jogador, vai fazer muita falta, tem uma qualidade técnica indiscutível, tanto que comprovou isso nas partidas. Vamos sentir bastante, mas acho que o elenco está bem focado, tem jogadores à altura para, quando entrar, substituir da melhor forma possível. Mirita, entrando um pouco na parte psicológica, você falou que o Márcio trabalha muito a parte da confiança, dando tranquilidade para vocês dentro do elenco. A gente percebe uma carga muito forte em cima desse trabalho psicológico, para não deixar vocês se abaterem pelas dificuldades, pela possibilidade de rebaixamento, por isso que todo mundo foge. Como que o jogador consegue absorver isso tudo, essa carga forte de pressão psicológica? De um lado da torcida, da diretoria, do orçamento do clube que envolve também para o ano que vem, para o segundo semestre e depois chegar em campo e desempenhar suas funções. Eu acho que a maior carga que nós temos é nós mesmos. Eu acho que a pressão psicológica de treinador, diretoria, comissão técnica, ela é grande. Mas eu acho que nós mesmos nos cobramos muito mais do que qualquer outro possa nos cobrar. Eu acho que todo mundo tem essa cobrança individual muito grande. Nós carregamos dentro de si, acho que o maior nível de exigência que podemos existir, porque se a gente quer ser jogador de alta performance, de alto rendimento, de alto nível, temos que nos cobrar. Eu acho que eles têm passado a tranquilidade necessária para a gente, a diretoria, a comissão técnica, para que a gente possa estar o melhor possível psicologicamente para render o melhor para o Botafogo. Milita, depois de viver a situação difícil no campeonato, a maioria do tempo aí na zona de rebaixamento, agora o Botafogo depende apenas das suas forças. E se você falasse um pouquinho dessa semana, um pouco mais de tranquilidade do lado do Botafogo, e como que foi lá em Araquara, que momento que vocês acreditaram que dava para vencer o jogo lá? Olha, nós passamos um bom período mesmo num lugar que nós não desejávamos, mas por circunstâncias e algumas coisas aconteceram que nós estivéssemos lá, mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Mas nós sempre tivemos confiança que nós iríamos e iremos sair dessa situação. Eu acho que desde o início que nós começamos a competição, começamos a pré-temporada, em nenhum momento nós falamos nesse aspecto que foi que nós enfrentamos a maior parte da competição. Temos a plena confiança, sabemos que será uma partida dificílima, porque tem jogadores lá qualificados, que vão vir aqui querendo buscar um segundo semestre para a sua família. Então, acho que a gente tem confiança, mas nós temos que poder executar. Em Araquara, diante da Ferroviária, nós tínhamos a confiança e executamos. Não podemos só ficar na confiança, temos que executar. O jogo de domingo será a primeira vez que vocês vão se encontrar nessa edição do Paulistão com o Capivariano. No ano passado, o Botafogo já enfrentou o Capivariano. Essa falta de conhecimento, o primeiro contato pode ser complicado para vocês ou não, só que no ano passado o Bota venceu o Capivariano. Isso dá uma expectativa para vocês, vencer essa diferença entre três gols que tem que ter? Olha, eu acho que hoje todo mundo conhece, todo mundo no futebol tem jogos que a gente fica sabendo. Tem o Wills Coach, Gustavo Jabui, que passa para a gente detalhado os jogadores adversários, passa o que o time tem de melhor. Então, acho que isso daí, em relação a desconhecer do adversário, isso não, porque nós conhecemos os jogadores que estão lá. Eu, particularmente, conheço alguns que estão lá, já joguei com alguns, outros com outras. Então, a gente tem esse conhecimento. Eu acho que, se tudo pode agregar para o lado positivo, pensar que o ano passado foi favorito, foi favorável para o Botafogo, por que não pensar que isso pode nos ajudar? Mas só que depende de nós, domingo, executarmos para que as coisas cooperem para o bem. Milita, nessa rodada, o Água Santo enfrenta lá um São Bernardo, que ainda luta por classificação. A Ferroviária enfrenta o Linense, que também não pode vacilar, senão ele acaba caindo. E o Botafogo pega um time rebaixado. Todo mundo falando que o Botafogo é favorito e que o Botafogo precisa ganhar mais de três, mais de quatro, como se a vitória já fosse fato consumado, apenas tão somente, só falta saber o placar. Como que vocês, jogadores, estão vendo isso acontecendo todo pelo lado externo? Esse favoritismo exagerado para o Botafogo em função de pegar uma equipe e rebaixar? Não, a gente em nenhum momento tocou nesse assunto internamente. Esse assunto é um assunto que fica do portão para fora, do portão para dentro. Nós sabemos as dificuldades da partida, nós nos blindamos, cabe a nós escolhermos o que é bom e o que é ruim. Isso daí, para mim, ao meu ver, faz parte do pessoal de fora. Isso daí, para eles, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o outro jogador. Acho que a gente tem que se blindar, se fechar para as coisas positivas. Pensar, querer é uma coisa, agora executar é outra. Então, cabe a nós executarmos para que as coisas possam cooperar. E não é porque o Capivariano é uma equipe que já foi rebaixada que será fácil, não. Pelo contrário, vai ser uma equipe muito difícil. Como eu disse, lá tem jogadores que vão buscar um segundo semestre, porque, infelizmente, o clube não tem nada para o segundo semestre. O Botafogo é um clube que todos querem jogar, vai disputar uma Série C. Então, eles não vão vir aqui para passear. Então, vai ser uma partida muito difícil. Mirita, por você falar aí que o Capivariano é uma equipe difícil, o Botafogo encarando esse jogo como uma decisão, tanto você como os outros atletas também, a mesma palavra. É importante concentração já hoje à noite, volta ao treinamento amanhã, concentração de novo até o jogo? Sem dúvida. Acho que, por mim, eu vou ficar concentrado a semana inteira. Acho que o foco total é o Capivariano domingo. Então, temos que estar concentrados, temos que estar somente com esse objetivo, pensar na partida e desviar qualquer outro tipo de pensamento que não seja a partida. Acho que a gente tem que estar focado para que domingo, diante do nosso torcedor, com a graça de Deus, a gente possa sacrar e tirar esse peso das costas.